oi minha gata cheguei oi amor que que foi isso amor eu não sei amor eu vou te encostar de novo eu acho que eu já sei o que é fala então o que que é o nosso amor é elétrico a gente se arrepia num toque quando o meu corpo cola com o seu da xó o nosso amor é elétrico a gente se arrepia num toque